Música 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 O que? Ela é valiosa E como ela é valiosa A mãe está aceitando a lição Qual a lição? Não entregue pra ela a sua força O que que a mãe está dizendo pro filho? A lição é Mulher manosta de homem mérito Mulher manosta de homem madura Mulher manosta de homem frouxo Mulher manosta de homem parado O homem é uma coisa de novo que fica com o meu nome Eu te dei, minha coisa de noite Eu te dei, minha coisa de noite Eu te dei, minha coisa de noite Mas por que tudo isso? É porque eu tenho a presença de um príncipe da Pai Por isso que ninguém diz que você vem de comigo Vem segunda, vai vir quarta de manhã Vai vir quarta da noite Vai vir na cesta, dormindo de novo E alguém olha, como que perdeu Como cheio de decepção Como cheio de frustração Você ainda consegue pegar a Bíblia Pegar a água, ir para a igreja E louvar o nome dele E você diz, é porque eu sei o que você não sabe O que você sabe que eu não sei Eu pensei que o Deus é meu corpo A de sua levantação E eu peguei pra você E eu lembro que você não sabe Chegando as suas mãos Mas eu tenho que ir para a igreja E o sol é que deslarece Façam os cabos Façam os cabos Aima de quero E o bocadão Eu tenho que ir para o céu Eu tenho que ir para o céu Já passou o inverno e a chuva cessou Gente, eu moro lá em São Paulo Santa Cidade de Santander No inverno, pensa no lugar firme e parte Aqui quando o inverno vem Quando está de manhã, você tem seus afazeres Só que você não quer sair da cama Você coloca até o celular para despertar 15 vezes E você existe mais um pouquinho de um lixo Mais um pouquinho Durante a noite, você não quer nem se sair Se sair do lugar que você está sentado Então você traz a cama para o sofá Avesseiro, o pé, a vida E ainda a porta de chocolate Porque você não quer sair O inverno não se fala O inverno, a noite, as ruas ficam desequilibradas Ficam em cima de fio de álcool em pé Então a flor tremeu No inverno eu passo vergonha Porque além de eu colocar calça de molho Eu coloco a calça verde da minha esposa na lua Pensando, mas não pensando Mas eu faço a flor de uma boca Mas eu preciso me enquecer Porque eu sou uma flor de um lixo E um lixo de calça E um lixo de calça E um lixo de calça Levantar-se e vinte e tronco E vinte e tronco Os três meses ruins da sua vida Foi embora Os três meses que a avisa errou Foi embora Os três meses que havia E um lixo de calça 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 Aplausos Aplausos Aplausos